Você não gosta dele, porque vive com ele, tô aqui esperando você Aqui na minha cama, além de ser a dama, ser uma fonte de prazer Quando a gente se encontra, chega junto e é pronta E tudo é gostoso demais Entrar de vez na minha vida, ser minha pretendida Gostoso como você ninguém faz Entrar de vez na minha vida, ser minha pretendida Gostoso como você ninguém faz Chuta o pau da barraca, sai fora desse babaca Ele nunca te deu amor Vira logo essa mesa, abre mais uma cerveja Foi comigo que você gostou Chuta o pau da barraca, sai fora desse babaca Ele nunca te deu amor Vira logo essa mesa, abre mais uma cerveja Foi comigo que você gostou Que você gostou